Fala aí meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? O Glória, quem me fala aqui é Paulo Brito, o canal Paulo Brito, que benção, mais um vídeo aqui, agora dessa vez eu vou mostrar aqui, vou lavar um banheirozinho aqui pessoal, se você não é inscrito no canal, lembre-se, inscreva aí, nos ajuda, essa força aí, e não esqueça do joinha, mas é a situação seguinte, homem que não gosta de lavar banheiro, filho que não gosta de lavar banheiro, né, então aprenda que você também deve lavar banheiro, por que você deve lavar banheiro? Porque você suja, quer fazer o número 1, quer fazer o número 2 e não quer limpar, deixa a privada todo daquele jeito, né, todo espalhado, aquele número 2 e não quer lavar, não quer limpar, e ainda fica com nojo de entrar no banheiro, já pensou? Suja e fica com nojo, então aqui pessoal, vou mostrar a você que aqui a gente faz as coisas, a gente faz o homem faz, o pai faz, os filhos faz, e é saudável, viu? Eu aprendi a fazer desde pequeno, pequeno que eu falo assim, desde 14 anos, 15 anos, a lavar banheiro, certo? Minha tia sempre botou a gente para lavar banheiro, cada dia vamos lavar o banheiro diferente, porque a pessoa, tudo ela, tudo ela, tudo ela, tudo ela, aí não aguentava, então aqui ó, como tá esse box aqui ó, né, ó, todo cheio de poeira, de sabão, de sujeiro, então precisa ser lavado, né, então, para você lavar banheiro, o que você precisa? Você precisa de que boa, você precisa de sabão e pó, e depois quando acaba, você precisa de detergente, para poder deixar aquele cheirinho agradável, você precisa também de uma esponja, às vezes escovinha, mas eu uso mais esponja, aquela esponja dupla face, vou lhe mostrar aqui ó, essas coisas aqui, geralmente, quando tá ficando ruim, ou até novamente, você pega uma, separa só para banheiro, certo? Para lavar, e não é, não é para ter nojo de banheiro não, porque se for para ter nojo, você não usa, se você usa o banheiro, como é que você quer ter nojo agora de lavar? Então vamos nessa, lavar o banheiro, viu? Olha aí ó, como é que se faz ó, começa a lavar a pia, certo? Pia privada, tem que lavar a parede, né, as paredes vão ficar cheias de crosta, de sujeira, de misturar com sabão, chega a ficar meio, é, perde a cor, né? Então, é, já tirei o lixo, tira o lixo, troca o saco, certo? A gente tira aqui também as coisas do banheiro aqui ó, tira tudo do banheiro aqui ó, escova de dente, tira a pasta, creme, tudo do banheiro aqui, certo? Tira sabonete também, se você tiver sabonete, shampoo, então aqui ó, eu começo a lavar, pode começar, pode começar por onde você quiser, geralmente, o certo é você começar de cima, viu? Parede, box, pia, né, essa água aqui tá com sabão, que boa, certo? Sabão em pó é que boa, aí você vai lavando, é isso aí, viu? Vai lavando, lavando, aí eu venho aqui ó, privada, certo? A bacia aqui da descarga, a parte da descarga, ó, vai enxargando, enxargando bem, viu? Vai desinfetar, é, passa bastante sabão, não é muito sabão também, não é que boa não, não? Razoável, viu? Aqui ó, pra vocês que tem doido de lavar privada, ó, certo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui ó, pra você ver aqui ó, ó, você que tem doido de lavar privada, tá vendo aqui a privada? Eu nunca tive doido de lavar privada não, você mergulha a sua mão no, na que boa, você lava até dentro aqui ó, certo? Certo? Negóis de ter dojo rapaz, dojo não é negócio de homem, não tô atendendo de nada não ó, certo ó, pega no sabão ó, lava aqui dentro, certo? Porque se você suja, não vai querer higienizar, então pronto, né certo? Deixa bem lavadinho, olha aqui ó, lavando boxe, ó. Ó, não tem a pena de jogar água não, viu? É hora de lavar bem lavadinho. Eu faço o seguinte pessoal, eu pego a que boa e sabão, coloco dentro do balde, fica mais fácil que você manusear. Aí você mistura tudo, bate bem, pra ficar bem homogêneazinho. E aí ó, é só você lavar, fregar o balde, fregar o balde, certo? Vai tirar aquelas manchas que fica feia. Lava por dentro. Fora por dentro. Certo? Ó. Você vai lavando e já vai saindo aquela brocha que fica, certo? Ó. Aqui por dentro fica mais suja, porque é a parte que escorre quando a gente se esfrega. Passa a mão. Certo? Aí você lava direitinho. Engraçada, fica realmente cheio de crocha, ó. Aí é o segredo que eu faço aqui pessoal, eu pego o chuveirinho, a mangueira do chuveirinho, certo? E aí ó, eu lavar a parede aqui da parte do banho aqui. Leva aí ó, a gente tá jogando a nossa parede. Tem pessoas que encher o balde de água não joga água, porque essa parede aqui ó, fica muita crocha. Aqui ó, na parede aqui ó, tá? O chuveirinho aqui ó. E aí precisa ter limpeza do banheiro. Ela também joga água, corta a chuveirinho aqui ó. Corta a chuveirinho aí, tiver isolado, que é velhizão, né? Corta aqui, zona. Você pode encher a madeira de água, com a bucha que fica feita. Pode encher um molde com água também. Abri e vai limpando aqui. Aproveitar do mesmo jeito. Aí a gente ó, molha ela toda aqui ó. Você faz o seguinte, você molha ela toda. Ó, aí depois pode encher uma coisa aqui ó. A chuveirinho, né? Mas só passando a mão. Você molha ela toda com sabão. Fique boa. Já vai ficar muito lindo. Você fez aqui sabão, que boa. Sabão em pó é que boa. E aí lava. Que boa a gente chama que boa porque é amarga, né? Mas é água sanitária. Certo? Faz uma mistura. E aí vai lavando. Aí aqui ó, eu molho ela. Quando eu molho, ela já vai reagindo um pouquinho. Aí quando ela reage um pouco, aí vai ficando mais mole, fica mais fácil tirar a sujeira. E aí eu venho enfregando. Certo? Aí você vê a sujeira saindo. Fica realmente bastante sujo. Certo? Assim. Quando demora muito tempo de lavar, fica muito sujo, né? Que é na crosta mesmo. Então o segredo não é demorar bem lavar muito o banheiro. É por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Um dia o pai lava, outro dia o filho lava, outro dia a mãe lava, né? E assim vai. Quem tem dinheiro pra pagar uma secretária, pra ajudar nessas coisas de casa, é jóia. Às vezes o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, paga. Mas se os filhos ficam em casa sem fazer nada, bota ele pra lavar com nada de uma vez na semana. Uma vez de cada. Entendeu? Vai pagar uma secretária, pode pagar uma secretária pra ajudar. Mas os filhos tem que fazer alguma coisa. Não acostume pai e mãe e seus filhos. Só porque tem uma secretária pra ajudar dentro de casa, eles ficam sem fazer nada. Só sujando, sujando. Então, você não tá criando bem o seu filho, não? Só você criar bem ele, você tem que ensinar ele a fazer alguma coisa. Ele tem que aprender, né? Tem que aprender que quem suja tem que limpar. Então, ele aprende dessa forma, ele vai ser bem sucedido onde quer que ele for, não? Então, ensine dessa forma, pra ele saber, até mesmo respeitar, essa profissão de secretária do lar, de servente geral, aonde quer que ele for. Porque senão, ele não vai querer saber respeitar nem honrar. Certo? Eu já trabalhei de faxineiro, já trabalhei de servente, de condomínio, limpando o chão, banheiro, tudo isso. Então, eu sei o que é isso. Certo? E antes de trabalhar, eu aprendi em casa. Então, eu sei respeitar essas profissões, honrar cada uma das suas profissões, das suas tarefas. Certo? É assim que a gente aprende a honrar o próximo, né? Quando a gente sente a dor, quando a gente sabe a dificuldade que ele passa pra fazer aquilo, pra viver aquela situação, aí a gente realmente sabe a dor do próximo. Mas quando a gente não limpa nada, quando chegar na minha idade, a gente vai querer sujar, não quer nem saber quem limpa. E ainda vai ser arrogante com quem limpa. Certo? Então, vamos ser humildes. E ensine suas filhas a ser humildes, viu? senão eles vão ser homens e mulheres que não vai honrar o próximo. O banheiro, como ficou limpinho. Tudo limpinho. Certo? Privada, assento. Aí toma banho. Aquela mancha ali, é do azulejo da parede que manchou o piso. Ó. esparei tudo lavadinho. Tudo limpinho. Tudo limpinho. O box. Ainda já estava aquela mancha grandona. Já está limpo. Certo? Limpe até o chuveiro. É isso aí. Forte abraço a todos. E vocês vão ir lá e lavar banheiro. Vamos. Bota o filho para lavar banheiro. Um dia de casa e lavar banheiro aí não mata ninguém. Só faz da pessoa mais nobre, digna a cada dia de viver em sociedade. Um forte abraço.